Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Novo e estou de volta aqui com o Wellen, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanios sem barba. Agora, definitivamente, ele colocou a coroa da crônica e está jovem, porque antes ele estava velho, mas ele estava usando o Grecin 2000. Aí o Alanios decidiu parar de usar o Grecin 2000, pelo menos na barba ali e tal, no bigode, e falou, ah, deixa eu arrancar esse tem de uma vez e usa só no cabelo mesmo, tá bom. Só por a coroa da crônica, tá resolvido. Exatamente. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o novinho, para poder falar de alguns rumores, cara, que apareceram novamente na internet aí do Mortal Kombat 11. Rapaz, o negócio só tá com pipoca, informação nessa internet nossa maravilhosa. E esse rumor, cara, ele foi passado para a gente aqui por um de nossos inscritos aqui, Alanios, que no Twitter é identificado como Blurry Basson, que eu não sei quem é, cara, desculpa, eu sou péssimo com nomes e não está o seu nome real aqui, então a gente está falando o nome do usuário no Twitter mesmo, beleza? E esse rumor, ele traz algumas informações aqui referentes a personagens convidados, Kombat Pack 3, Milena, entre outras coisas, a gente vai comentar com vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo e deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara. Então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente, porque o Alanios, ele está jovem, mas ele ainda precisa de almas. Então não baixem a guarda, deixem o like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho com todas as notificações e a plataforma roxa de lives que está aí embaixo no comentário fixado. Vamos lá, hein? Eu ainda pego a mão para continuar novo. Mas é isso aí, Alanios, vamos lá então, meu amigo, para poder comentar relacionado aí a esses rumores que estão saindo aqui, porque um usuário lá no Reddit fez uma postagem dizendo algumas coisas relacionadas a esse projeto do Mortal Kombat 11, onde ele faz algumas afirmações deveras interessantes, algumas nem tanto assim, entendeu? É o que a gente vai comentar aqui com vocês. Mas a primeira coisa que eu acho importante a gente frisar, que é basicamente especulação, como sempre, está lá no Reddit identificado como um leak não verificado, entendeu? Mas essa pessoa, ela fala que trabalha na NetherRealm Studios, não vai dizer exatamente a posição dela para não se comprometer ali dentro da empresa e tudo mais, né? E ele até fala, né, Alanios, que ele mandou uma imagem das coisas que ele fala nesse leak aqui para o moderador daquele grupo do Reddit, né, meu amigo? Eu vou falar para você que esse lance de eu trabalho com a NetherRealm, cara, não é o primeiro que aparece assim. Os que apareceram antes era sempre, ah, eu conheço fulano que trabalha lá, ah, eu trabalho como ciclano e não sei o quê. Isso nunca justificou alguma coisa assim, nunca foi prova de alguma coisa. Por sinal, é sempre um argumento muito interessante para a gente começar a acreditar no cara. No entanto, a parte legal é que a forma como ele discorre, né, assim como todos os outros, é muito bem escrito, parece um negócio verídico, mas ele vai na contramão de tudo aquilo que foi afirmado até então nos vazamentos, né? Pois é, cara. E o interessante é, lendo para vocês alguns trechos aqui, ele fala o seguinte, ó. Primeiro, eu gostaria de desconfirmar alguns vazamentos que surgiram na internet alguns dias atrás, relacionados principalmente ao Doom Slayer, que não vai aparecer no Mortal Kombat 11, e tinha algumas pessoas falando sobre isso. Nem mesmo o John Wick, que a gente fez um vídeo aí falando sobre ele e o Rambo. Fiquei chateado. Eu também gostaria, mas vamos ver, né? E ele ainda completa falando Deathstroke e Michael Myers. E ainda, para poder colocar a cerejinha do bolo nessa afirmação, essa primeira afirmação dele aqui, ele diz ainda que o Injustice 3 não será o próximo jogo da NetherRealm, Alanis. É, essa é a parte realmente interessante, né? Porque quando ele desconfirma o Injustice 3, isso vai de encontro com várias informações, inclusive a gente comentou, falando dos vídeos sobre os possíveis finais ali, né? Qual seria o canônico, né? A gente comentou que havia, assim, alguns rumores de que um próximo jogo da NetherRealm fosse um jogo bem diferente, não fosse um negócio de luta. Então, a falta dele desconfirmar o Injustice 3 corrobora com essa ideia de que o próximo jogo deles vai ser um negócio bem diferente do que a gente está acostumado a ver partindo deles, né? Pois é. E a gente tinha visto, né, cara, algumas informações relacionadas a isso aí, que a NetherRealm estaria procurando funcionários para poder trabalhar em um jogo diferente. Eu entrei no LinkedIn deles na época e tinha lá, sim, a vaga para alguém que tivesse experiência em jogos de ação em primeira pessoa. Tipo Skyrim, sabe? E ele continua aqui falando, Alanios, o seguinte, ó. Por favor, parem de acreditar em tudo que vocês veem online onde não há nenhum tipo de evidência, seja um áudio, uma imagem, um código-fonte, etc. Código-fonte a gente teve em alguns datamines aí, sim, e foram confirmados. Alguns que a gente tinha visto, por exemplo, o Robocop, depois a gente viu que ele apareceu de fato, né? O The Tiny fez um belo trabalho para poder revelar isso para a gente. E ele continua falando aqui o seguinte, Alanios. Eu não irei revelar nenhuma informação significante aqui. O que eu posso dizer é que nós teremos, de fato, um Combat Pack 3, que irá incluir quatro personagens, sendo eles três personagens do Mortal Kombat masculinos e uma personagem feminina convidada, galera. Olha só. E ele ainda diz aqui que um desses personagens do Mortal Kombat, ele coloca o termo aqui, Unfortunate Bystander. Se a gente for traduzir ao pé da letra aqui, ele fala que é um espectador infeliz, alguma coisa que estava ali do lado de fora e parece que eles vão trazer agora para o jogo. Eu não entendi muito bem isso daqui. Se vocês tiverem sacado um pouco essa dica, coloquem aí embaixo nos comentários. E ele termina esse trecho afirmando que ele enviou para um moderador desse subreddits aqui uma foto confirmando tudo isso que ele está falando. Obviamente, a gente não vai ver essas imagens aí, né? Aí ele completa aqui, Alanios, falando que enquanto o Covid está atrasando um pouco as coisas, não terão atrasos muito grandes, assim, em tudo que está planejado ali na agenda da Netherrealm. Uma vez que a maioria dos conteúdos já estão feitos ou pertos de serem terminados. Essas informações, assim, elas são de várias interessantes e curiosas. Eu fico muito interessado em saber se realmente tivermos uma convidada aí para poder participar do jogo. Quem seria, cara? Eu não consigo pensar em ninguém, assim, de pronto. É, eu vasculhei minha memória aqui tentando achar, porque eles estão pegando personagens da década de 90. Não consegui pensar em ninguém que se enquadrasse aí nessa pegada de Spawn. Terminator. Terminator e Robocop, sabe? Tipo, me ocorreu aqui agora a Angela do Spawn, mas, cara, a Angela já é da Marvel, então não tem como. Sim, é, eu não sei, cara. Eu realmente não consigo pensar em uma personagem feminina convidada, assim, né? Para eles colocarem de algum filme, alguma coisa. Pelo jeito, eu acredito que não deve ser de algum jogo. Deve ser de filme mesmo, como eles têm feito com todos esses personagens que estão aparecendo. Agora, esses três personagens masculinos aqui, cara, que ele comenta... Ih, nós temos diversas possibilidades aí. Agora, esse daqui que ele comenta, esse Unfortunate Bystander, né? Que seria espectador, infeliz, uma coisa assim que eu cheguei a traduzir aqui bem ao pé da letra para eu poder entender mais ou menos o que ele estava falando. Cara, eu não consigo pensar em ninguém que estava ali nos bastidores e tal e eles estão trazendo agora, entende? O nome que me vem na cabeça de alguém que estava só observando os eventos que a gente já comentou e que não apareceu é o Alquantir. Sim. Ele é um cara que pode ser esse cara que estava só de longe ali vendo tudo. Difícil. Mas tem um finalzinho ali que... Né, cara? Pois é. A gente guardou o último trecho dele aqui para o final para poder comentar, porque olha só o que ele diz aqui. Recentemente nós estamos tendo discussões internas se a Milena deveria ou não fazer uma aparição no jogo como personagem jogável. Olha só o que esse cara botou no final aqui. Eu e o Alanius, a gente começou a discutir aqui, né, brother? Pensando, tipo, cara, será mesmo que eles estão pensando em colocar a personagem agora no ponto que o jogo está onde basicamente já está tudo planejado, eu acredito, entendeu? Mais ou menos encaminhado aí os personagens do Combat Pack 2, pelo menos, não sei como é que estaria o do Combat Pack 3, mas eu acho que eles já estão trabalhando mais ou menos ali naquele negócio. Será que daria ainda para eles colocarem a Milena? Se eles estiverem de fato conversando sobre a personagem e não terem feito nada a respeito dela, ainda daria tempo? Será? Daria tempo para lançar a personagem nos 45 do segundo tempo com uma edição completa. Então você vai lá, eles terminam, né, lançam o último Combat Pack, vem todos os personagens, e aí uma surpresa final, eles poderiam trazer aí a Milena como personagem aí da versão completa e tal, e aí para quem já tem o jogo, pagaria aí uma taxinha extra, como de costume, porque é DLC, e teria a Milena. Daria para adotar essa estratégia sim, porque ia vender para caramba, ia vender muito, ia vender mais do que o jogo, ia ter gente que saia comprar o DLC da Milena sem ter o jogo. Sei lá, eu penso que há possibilidade sim, mas, cara, eu acho que isso daí é... É só fogo de palha. É, exatamente. Só para piorar a discussão. Isso daí foi algo que me deixou duvidoso a respeito da ideia, né? Então foram dois pontos, na verdade, que me deixaram duvidando a respeito desse leak. Um ponto é que ele fala que ele mandou a foto para o moderador confirmando, mas ele está como unverified leak. Se ele tinha a foto, então o leak, ele não é unverified, tá ligado? Ele foi verificado sim. Então, de repente, o cara está tentando descobrir se é uma montagem, alguma coisa assim do tipo, né? Realmente, tem esse lado aí também. A questão da Milena ali, depois da Jibun ter falado, é que personagens como Milena e Rain merecem descanso. Essa parte final aqui, pelo menos, eu acho que é um fogo de palha. O Fortunate Bystander, será que é o Goro que morreu lá? Sentado? Nossa, é mesmo, né, cara? Ele é um espectador infeliz ali mesmo, que está lá quietinho, observando todo mundo, só na caveirinha. Exatamente. Ele é o cara que está lá, só de olho lá, vendo os caras lutar e está no céu. No céu não, no inferno lá com o Quan Chi mesmo, rapaz. É, pode crer. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Agora a gente passa a palavra para você, que é o espectador, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo que a gente comentou aqui, deste rumor desse cara que afirma trabalhar na Netherrealm, que trouxe essas informações aí, o que vocês pensam a respeito disso? Quem vocês acham que pode ser essa personagem convidada aí que pode integrar o Rossi do Mortal Kombat? Vocês acham que as PS ali da Milena dele realmente tem alguma coisa a ver? Vocês acham que é fogo de palha mesmo ali, só para ele poder dar aquela atiçada e tal? E o que vocês pensam também sobre o próximo jogo da Netherrealm não ser o Injustice 3? O que vocês acham que pode vir aí se realmente não for? E lembrando, meus amigos, isso aqui é um rumor, é uma especulação, não tem nada confirmado, só teremos alguma confirmação de fato quando a Warner e a Netherrealm falarem alguma coisa a respeito, tá? Não levem isso daqui como nenhum tipo de confirmação, beleza? A gente vai ficando por aqui, um beijo, gostou, cedos, molhado, um poupinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Famos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri